Vem zoando um pop de paz e amor Vem, vem zoando um pop de paz e amor Olha só, eu queria agradecer a Clara, ao Zezinho Porque hoje eu sou o Márcio do Cacuia Agradeça esse concurso Então hoje eu estou representando a minha galera Agradecendo com esse rap aqui, ó Opa, o bonde do Cacuia vem curtir o pão de pilar Quero ouvir, vamo lá Opa, os bailes da Zezé eu curto em qualquer lugar Sapo Pemba, perdoa os alemães, eles não sabem o que far Vamo lá Cacuia, espinho que machuca Demorou Vamo aqui comigo Opa, o bonde do Cacuia vem curtir o pão de pilar Quero ouvir, vamo lá Opa, os bailes da Zezé eu curto em qualquer lugar Novamente nesse baile nosso bonde vem zoar O Cacuia lá da ilha veio se apresentar Seja com o Cacarepa que virou Cacarecão A coisona que arrebenta ou então o bagulhão Mas o bonde do Cacuia vem curtir o pão de pilar Quero ouvir, vamo lá Opa, os bailes da Zezé eu curto em qualquer lugar Começo a zoar a noite e fico até o fim Eu queria que na ilha existisse um baile assim Muita gata nessa festa Dá até pra escolher Tanto faz do lado A ou então do lado B Mas o bonde do Cacuia eu repito é na moral Vem pedir paz e amor E curtir o festival, quero ouvir Vamo lá Os bailes da Zezé eu curto em qualquer lugar Pros amigos de responsa eu vou mandar o meu alô Faz quem quer a Nova Holanda e o bonde do Parador Mangueira de Caxias, coqueiro, Miguel Coutor O Rio, o NPS, a Ilha do Governador E também tem os amigos que eu dou sempre uma moral Posto bravo, 5 de julho e o mulão do Pantanal Quero ouvir, vamo lá Opa, o bonde do Cacuia vem curtir o pão de pilar Vem, vem Opa, os bailes da Zezé eu curto em qualquer lugar Novamente nesse baile, nosso bonde vem zoar O Cacuia lá da Ilha veio se apresentar Seja com o cacaréco, que virou cacarecão A coisona que a retreta, ou então o bagulhão Seja lá no Chaparral, Santa Cruz ou Renascer Só que eu prefiro o pão, mais um bailida Canta comigo, Cacuia Opa Quero ouvir, vamo lá Alô, vão Os bailes da Zezé eu curto em qualquer lugar Os bailes da Zezé eu curto em qualquer lugar Os bailes da Zezé eu curto em qualquer lugar Assim ó, espinho que machuca Quero ouvir, vamo Espinho que machuca Cacuia Alô, sapo Valeu rapaziada do Cacuia Esse é o rap humildemente do Cacuia Valeu, caraquinha Valeu, Vander Fui Valeu